Música Bom dia, um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar o programa da comunidade que traz notícias, informações, beijos, peixinho, coração explode Pra quem é o beijo hoje, Carlinhos? A minha mãe é a Evelyn A Evelyn, Evelyn, seu avô, está mandando um grande beijo, peixinho, coração explode Pra você que está fazendo seis aninhos Um grande beijo da tia Márcia, tá Evelyn? Aí Evelyn, tu vai chegar lá com o vovô e vai falar assim Vovô, manda um bolo pra tia Márcia Faz igual a tia Karina que mandou o bolo da Manu pra tia Márcia ontem Ok? Um grande beijo, viu Evelyn? É brincadeira, a gente só de dieta Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 Estamos no ar e estamos no ar Com toda aquela alegria e informação Que você acompanha todos os dias Por falar em informação, vamos trazer hoje Terça-feira, 15 de março de 2016 O nosso jornal Agora Impresso Edição de número 1356 Vamos acompanhar você que tem do outro lado Olha só o que a gente traz no Agora Impresso de hoje Gente, olha essa manchete Em briga Marido arranca a orelha de mulher com mordida Olha só que violência Sabe quem é esse caboclo aí? Esse caboclo aí não é desconhecido não Ele é treinador de goleiro do Princesa dos Solimões Olha só a informação que a gente está trazendo pra você Que está aí do outro lado Um esportista, um cabra que convive com profissionais Que diz pra esses profissionais Pra eles serem disciplinados, corretos, boas pessoas E infelizmente é isso que ele tem pra dar de exemplo Arrancou a orelha da mulher com uma mordida Olha só que violência Esses e outros destaques você acompanha no seu Agora Impresso Todos os dias De manhã cediu em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Só o que interessa por 50 centavos apenas Você que está aí do outro lado e que compra o seu Agora Impresso Não se esqueça que hoje tem sorteio Semanas Premiadas Ontem o ganhador veio buscar o prêmio dele de 300 reais Nós já sorteamos 100 reais ontem E estamos esperando aí o ganhador de ontem Vir buscar o prêmio dele hoje Se ele não vier buscar o prêmio dele hoje Nós faremos o sorteio valendo 200 reais Está aqui Todos os dias Essa promoção de Semanas Premiadas é pra você Que compra o seu Agora Impresso todos os dias Nos sinais Nas bancas de revista Nas padarias Está lá todos os dias Fiel ao Agora Impresso Essa é a forma que a gente tem pra agradecer A você que todos os dias compra o seu Agora Impresso Está aqui 100 reais todos os dias E no dia 31 de março 30 mil reais e mais uma moto Minha gente É premiação que não se acaba mais Você que está aí do outro lado não se esqueça Compre mais de um, compre dois, compre três agora Porque você pode participar e ter muito mais chances Para poder ganhar Porque quanto mais combinações de números você tiver em casa Melhores são suas chances Não comprou o Agora Impresso Perdeu o Agora Impresso Está querendo saber quais são as notícias do Agora Impresso Nós temos a versão digital É, a gente não dorme no ponto não A gente cerca por todos os lados Você é uma ilha E nós somos a água Presta atenção nisso, viu? Você pode ter as versões digitais do seu Amazonas em Tempo E do seu Agora Impresso no nosso portal Nosso portal está aqui, gente Trazendo notícias para você todos os dias As informações de última hora E principalmente trazendo para você também O que está acontecendo na cidade E os nossos vídeos Todos os vídeos dos nossos telejornais Tanto o Boletim da Manhã Que foi o ar cedinho hoje às 10 horas Quanto o nosso Agora de todos os dias E também o nosso Jornal da Noite Às 6h15 da noite Nosso Jornal em Tempo E o Boletim da Noite também Todas as matérias que foram ao ar Você acompanha aqui nos nossos vídeos Aqui nos nossos telejornais no portal Vamos ver aqui Ali o diretor está baixando para mostrar o nosso Já está, já está Olha, gente, agora é festa Mudou a data Não é isso, né, diretor? Mudou a data E vai ser quando Joga aqui para mim Para eu dizer para o pessoal Quando é que vai ser o Agora é festa Dia 2 de abril, é isso? Eita, apaga tudo Vamos lá, apaga tudo E o Agora é festa vai acontecer No dia 2 de abril Roda aí o VT E está chegando a hora Da primeira edição do ano Do Agora é festa É dia 2 de abril Na Avenida Itaúma Com muitos shows E muita música Para sacudir todas as gerações São 5 horas de festa Marque essa data Dia 2 de abril Das 19 horas Até meia-noite Na Avenida Itaúma Avisa a família E os amigos Para ninguém ficar de fora Desse grande evento Agora é festa Realização Programa agora E do Jornal Agora Diretor Me corrija se eu estiver enganada Mas quantas pessoas foram No último Agora é festa 60 mil 60 mil pessoas É gente demais Vamos ver se a gente consegue Aqueles brindes show de bola Para o pessoal que está indo Para a Avenida Itaúma Viu diretor O pessoal que acompanha o Agora E claro vai também acompanhar O Agora é festa Esse é o nosso programa Da comunidade São 11 horas e 2 minutinhos Era isso que eu ia perguntar Do senhor diretor Olha só Não vai ser mais no dia 31 de março Não o resultado Semanas premiadas Viu Semanas premiadas Agora vai ser o resultado Igual da outra vez Lá Igual do ano passado Lá No Agora é festa Então você tem que guardar O seu jornal Com todo cuidado E levar para a Avenida Itaúma No dia 2 de abril Porque o resultado Dos semanas premiadas Não vai ser mais No dia 31 de abril A gente vai levar a moto Para lá E vai levar o checão De 30 mil reais Porque a gente não dá Para levar o dinheiro Esse monte de dinheiro Lá para o Agora é festa Né minha gente Vamos levar ali O checão cenográfico O dinheiro vai cair na conta Fica Tem frase melhor do que essa Dinheiro vai cair na conta Show de bola Para você que compra O Agora é festa Participa de tudo Que o Agora faz para você E principalmente Essa é a forma Que a gente tem Para agradecer você De toda a audiência E toda a companhia De todos os dias 11 horas e 3 minutinhos Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Nosso WhatsApp Já está conectado 24 horas por dia 7 dias da semana Você que está precisando De um namorado Ou de uma namorada Você que está se achando Não tem problema E tal E é assim que vai ser o programa Fica atento aí Então só manda foto Quem estiver interessado Na mudança Arrumar um namorado Arrumar o amor da vida Achar o amor da vida Mas que tem interesse Que sabe que a condição É participar do programa Vai participar lá Vai ter lá o momento Da mudança do visual A gente vai filmar Vai vir aqui no programa Da comunidade Para participar do programa Vai ser todo feito ali Um negócio assim Muito show de bola Para você que está aí Do outro lado Então manda foto Quem estiver interessado Já sabendo o que A condição para participar Do quadro É participar do programa 11 horas e 5 minutos Me dá o WhatsApp Você que está aí Do outro lado Mandando mensagem de WhatsApp Ela é hora do almoço Bom dia Manda um alô Para o Partido Idoso Todo mundo que está No Partido Idoso Com alguma atividade Receba meu beijo Peixinho Coração explode Hum Todo mundo da Zona Leste My name is Vitor Lima de Almeida Ah Vitor Tu é gaiato né Vitor My name is o que? O que é my name is Vitor? Tu manda assim o negócio Não manda nem a tradução Manda a tradução Para a gente poder entender aqui Viu? Dando boa tarde aí Olha Time do Vitor Claro Olha Meu nome O pessoal está dizendo aí Meu nome é Meu nome é Todo mundo sabe Não Todo mundo sabe Não né? Nem todo mundo sabe Olha meu nome é Vitor Vitor manda o negócio em português Ok? Dando boa tarde para a gente Ainda está bom dia Gente São 11h05 Bom dia para você Vitor Bom dia também para o pessoal lá do Petrópolis Para o Reinaldo lá do Petrópolis E que diz que assiste todo mundo Todo dia o programa Um beijo Reinaldo do Petrópolis Quem mais que a gente tem aí? Márcia manda um beijo Peixinho para o Lucas Da Betânia Lucas Otávio Olha está assistindo o programa lá E já mandou aqui o recadinho do programa Lucas Otávio Da Betânia Zona Sul da cidade Um grande beijo para vocês que estão aí Acompanhando o programa da Comidade Todo mundo da Betânia Gente É uma mensagem atrás da outra É mensagem aqui em tempo real Tanto que o pessoal está fazendo selfie Com a televisão e com agora lá no ar Presta atenção nisso que a gente está trazendo para você Mais um beijo aí filhão Flávio Juliano Manda o bairro viu? Qual é o bairro do Flávio Juliano? Onde é que o Flávio Juliano mora? Um beijo Flavinho Coisa mais linda da tia Coisa engraçada Bonita Aqui vem a Elisandra da Redenção Um grande beijo para todo mundo da Redenção Que está acompanhando o programa da comunidade Muito obrigada pela audiência A gente está aqui é para isso Está aqui para você Por você E você tem que participar conosco Pelo nosso WhatsApp E também pelos nossos telefones 3307-3951 E 3307-3952 Márcia Estou fazendo aquele tacacá delicioso Mando um beijo para a tia Elza Do tacacá aqui no centro Tia Elza Que tem o nome da minha tia amada Do meu coração Tia Elza do tacacá Um beijo lá do centro da cidade Aqui do centro da cidade Um grande beijo para todo mundo da zona central O que é? Tia Elza nunca mais mandou nada Né Luana? Olha a Tia Elza O pessoal fazendo aqui Reclamação aqui Que nunca mais ela mandou um bolo Viu? Vamos lá Estou tranquilo Está tranquilo Está favorável Bairro do Mauazinho Não mandou o nome né diretor Aqui o caboclo aqui Olha com a camisa do Brasil Força Brasil Vamos vencer essa crise Crise econômica e política A gente vai vencer Um beijo para Maria Eduarda Também não disse qual é o bairro Maria Eduarda Um grande beijo Bebezinha né Pelo que eu estou vendo aqui Porque está com a fotinha ali Aquele smile de bebezinho Tem do Alfredo Nascimento Todo mundo pedindo beijo Peixinho O coração explode Para o Tancredo Tancredo Um grande beijo para o Tancredo Neves Um grande beijo Que também está participando Quem mais que a gente tem aqui Está vendo aqui o pessoal Está batendo foto na hora do programa Viu Essas fotos são de hoje Pessoal participando hoje do programa Todo mundo aqui enturmado E participando do programa ativamente Todo mundo que quer participar do programa Vai mandando aqui a denúncia Olha de assalto lá no mutirão Principalmente na rua circular Um beijo para o pessoal do Novo Aleixo Eduardo Um grande beijo 11 horas e 8 minutinhos Esse é o programa Interagindo com você em tempo real É assim que eu gosto Ou agora desta terça-feira Já começou Tchau 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 Tchau